olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui pra terminar eu fiz três pontos altos uma correntinha e um ponto alto no ponto baixo tá quinta carreira uma duas três correntinhas vou virar então aqui vou pular um ponto alto vou vir aqui no seguinte vou fazer um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto 1 e 2 1 2 3 4 5 correntinhas aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos uma correntinha popular um ponto alto aqui aqui no seguinte vou repetir novamente três pontos altos ok uma duas três quatro cinco correntinhas é que eu vou fazer novamente um ponto alto para cada pontinho aqui então agora é só repetir a mesma coisa tá aqui nessa parte ok então aqui eu terminei assim tá fiz dois pontos altos pulei o ponto alto ea correntinha e mais um ponto alto aqui na segunda correntinha ok então carreira 6 uma duas correntinhas vou virar então aqui ó no ponto alto fazer um ponto alto sem terminar terminar bem aqui no ponto alto seguinte um ponto alto sem terminar eu vou tirar dois aqui e tirar dois ok ficou assim uma duas três quatro cinco correntinhas ouvir aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto alto ok agora vou trabalhar nesse outro ponto alto da mesma forma que só o que ao contrário então aqui ó um ponto alto uma correntinha e nesse mesmo lugar mais dois pontos altos aqui ok ok ficou assim uma duas três quatro cinco correntinhas ouvir aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar uma laçada eu pula que esse espaço ponto alto primeiro bem aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar arremato deixando dois e arremato ok então agora é só repetir tudo novamente então aqui é igual aqui eu faço aqui as cinco correntinhas depois eu vou fazer esse leque aqui ó tá nesses dois pontos aqui a mesma coisa ok e assim por diante então agora eu vou fazer a carreira 7 ok uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar dois pontos altos tem aqui no ponto alto seguinte vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo lugar ok duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto agora vou repetir tudo ao contrário tá então aqui no ponto alto seguinte um ponto alto duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no ponto alto seguinte dois pontos altos no mesmo lugar duas correntinhas bem aqui ó no meio tá vou fazer um ponto alto duas correntinhas e aqui vou repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer tá aqui ó igualzinho tudo que eu fiz aqui vou fazer aqui novamente tá essa parte é daqui e assim por diante bom agora é só fazer aqui ó a primeira carreira tá igualzinho ok e aqui vou explicar uma coisa pra vocês é o seguinte as folhas são intercaladas tá então aqui tem metade da folha uma folha uma folha inteira uma folha inteira aqui mais metade da folha aqui em cima vai ficar com folhas inteiras ok então pra você saber como começar como terminar é só olhar essa parte aqui tá bom é fazer isso aqui ó dá certinho essa carreira ela você vê que aqui tem um ponto baixo então quando você for subir as correntinhas aqui então ponto baixo ou ponto alto não seria o suficiente então você pode colocar aqui para começar quatro correntinhas mais dois de espaço e vai fazendo até essa carreira aqui até o final chegando lá no final você vai fazer duas correntinhas e o outro ponto alto duplo ok porque você está colocando quatro aqui tá bom o restante é assim ó três correntinhas para dar altura e mais do espaço três correntinhas para dar altura mais do espaço e assim por diante então nessa carreira aqui então nessa carreira aqui olha só você tem que ver bem a metade tá então aqui tem um ponto alto a correntinha dois pontos altos então você vai começar fazendo quatro correntinhas e dois pontos altos aí você vai fazendo a correntinha e tal e assim por diante tá então olha só aqui tem um ponto alto então aqui três correntinhas mas a correntinha do espaço e mais aqui o grupinho aí você vai fazendo isso e fica facinho tá bom muito fácil ok então é só fazer do jeito que eu expliquei que dá certinho tá bom então é isso se vocês gostaram deixa se chama joinha e até a próxima obrigada beijos tchau